Opa! Tranquilo? Eu era o carequinha? Tranquilo, tranquilo. Como é que muda de áudio, de personagem? Ah, roupa. Eu não tenho roupa. Ah não, a Zara não tá. Você não tem roupa, fala. Você tá pelado? Não há, cara! Ah não, velho! Caralho, que fofa! O que é isso, velho? O Alan tá com um tiozinho. Que roupa foda, mano, na moral. Que porra é essa é a Familiadas de férias com R$8,00, mano. Familiadas de férias. Ah, mano, na moral. Eu tô de chinelinho, eu vou tropeçar, mano. Cara, tá com chinelinho rápido, mano. É R$8,00 cada roupa, velho. Nossa, mas botar uma camisa da CBF aí, esse maluco aí. Puta, não fala isso, eu vou até trocar, mano. Na moral, velho. É a única roupa que tem, mano. Na moral, velho. Tá maluco, velho. Azar não pode. É o Corinthians, é o Corinthians, é o Corinthians. É o Corinthians. Eu não lembro quem que eu era, mano. Ex-modelo, tem uma obsessão do Aichi por casa de plantas. Casa de plantas? Casa de plantas? Credo. De satan? De satan? De satan? Pou. É porque ele tem sotaque. Ah, olha os talentos, olha os talentos. Só que a gente não tem ponto pra gastar com talento ainda. Ah, não tem talento. Ah, é, não. Vamos deixar... É que a gente nem tem, na verdade, dinheiro. Então vamos deixar desligado. Tá talentos pra vocês ali? Pra mim tá vantagem. Pra mim tá talentos. Vamos ter uma vantagem. Pra mim tá vantagem também. É vantagem também. É vantagem também. É vantagem também. Cara, bateria eu vou deixar desligado. Ih, o dele deve estar em português de Portugal. Olha a minha roupa. E aí, pode dar gol? A descrição do meu personagem. Um dia entrou na seita ao invés de trabalhar. Gosta de não ter que pagar as contas. Campeão da comelança competitiva. O meu cozinheiro campeão da comelança. Não sou eu. Parece que esse tiozinho de barco fica numa cadeira do ação ressecado. Na moral. Tá ligado? Caralho, cara. Na moral. Secada do sol, mano. O cara entrou na seita ao invés de trabalhar, mano. Sem querer, ele ficou lá, mano. Caralho, cara. Na moral. Olha o cara como é que é, Che. Ele comprou isso. Como é que compra essa porra? O cara virou o Etervidential, mano. Etervidential, mano. Só o Etervidential inteiro. É oito reais cada, mano. Caralho. Ah, não. Eu não vou pagar oito reais pra fazer mesmo. É, não. Não vale a pena. Oito reais é o pacote de lenço umedecido do Isaac. Tá louco, mano? É, mano. Tá maluco. Na moral, mano. Eu vou usar papel higiênico mesmo, mano. A gente comprou isso aqui. Bora. É isso, Paulo. Na moral, mano. A gente umedece o papel higiênico. O que é só? Lava na pela cozinha, mano. E foda-se. Vambora, mano. Passa o pano de prato úmido, mano. Tá ligado? A gente fala no jogo nesse jogo, né? É, fala no jogo. Fala no jogo. Como é que fala mesmo qual o botão? Vamos trestar primeiro. Trestar. Trestar é bom, né? Eu mudei. Eu mudei o botão. Nossa, nunca mais faz isso. Tão me ouvindo, gente? Normal? Bom dia. Tão me ouvindo com a minha voz. Tão. Tá perfeito, Vexi. Você acredita? Tamo, tamo, tamo. Ah, tá de boa. Beleza. Que gostoso, viu? Se eu dar um grito aqui... Pode dar. Faz o teste. Faz o teste. Tá bom. Nunca mais faz... Ah, não foi tão ruim, não. Não foi tão ruim, não. Não foi, não. Estourou? Não, é. Marcou! Mara, pessoal! Liberta pelos 10 subs de presente, mano. Muito obrigado, velho. Tá louco. Ai, que frio. Quem se falou? Pode dar gol? Pode dar gol? Tá longe? Peraí, tipo... Você tá longe, Paulo. Você tá longe. Ah, é. O Falta tá com o microfone errado mesmo. Tá com o microfone errado mesmo. É, dá pra ouvir, mas ele tá no microfone errado, parece. Gravou, Marguer. Deixa o menino arrumar. Vem agora, tá bom? Gente, Narcisa. A Narcisa. A conta da Catarina. E agora? Eu conto, eu conto. Tá bom agora, Falta. Tá bom, tá bom. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Vou dar gol, hein. Vamo lá, chat. Vamo embora, mano. Lukita Rappos 22. Salve, Alan. Sabia que a cada 10 brasileiros, metade são 5? Kinyugawa, Japão. Usando rituais, lembrados da sua época, com o culto satanico, The Watchers. Zara Yamashita has been attempting to summon the goat demon Azazel. Hidden away in the caves beneath a family owned inn, Zara discovered giant nesting spiders to offer up as foul blood sacrifices. Aranha. Aranha. Aranha chate, é. O capiaracinofobia, mano. Aranha. Ele é? Gente, tão me ouvindo? Alô? Alô? Tô ouvindo. Tô me ouvindo. Alô? Tô ouvindo. Tô me ouvindo. Pedrinho franco, mano? Para comigo. Tem aranha. Mano, cara. A gente tá na Cassine, porra. Que que é isso? Cadê a... Cadê a... Caraca, ver que chegou. Que que é isso, mano? Mano, mano. 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 Então, o segredo é tirar elas, botar na mão e sair correndo, tá ligado? Boa, boa. Aí, ô, seus fiada puta, seus fiada puta, a gente tá aqui de novo pra especiar uma porra de fantasma. Você nem é velho, cara, que isso. Não, eu sou velho, você tá mal novo, esse cara é novo, mano. Como é que ele já entrou, ele pulou janela ali, ó, pulou janela invasor, fiada puta, ali ó, pega ele, viu? É óbvio, né, o Faul já zerou o jogo, né? Tá roxera, tá roxera. Meu Deus, o cara virou ET Bilu, mano. Gente, peguei um kit pelos socorros, tá, eu não lembro como é que usa. Que bom pra você. Que bom, velho. Ô, Faul, por favor, né, você tá quebrando minha imersão gamer, mano. Por que abre as portas, gente, na moral? Assim. Eu saí correndo mesmo, os caras tão enrolando lá. O que que a água faz? Eu vou lá pro túnel das aranhas, gente. Ah, se pau tem... Gente, eu vi barulho ruim. Gente, alô? Gente, alô? Gente, alô? Gente, alô? Meu Deus, gente, me arrependi, mano. Onde é que eu tô? Porra. Eu me perdi deles, velho. Na moral, os caras tão bem somosos é ruelo. Gente, tem barulho ruim. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, ele correndo. Vai capotar aí, vai tropeçando chinelo aí, ó. Cuidado, viu? Cuidado, viu? Cuidado, ó. Caralho. Tem barulho ruim aqui, vem aqui comigo. Barulho ruim? Aqui no buraco, foi daqui que saiu o demônio, mano. Eu não vou aí nem a pau, você tá maluco? Caralho, as aranhas vão te pegar de um jeito ou de outro, mano. Tá falando, tá falando, vem! Tá falando o quê? Você tá maluco, porra? Ela tá falando. Em japonês. Olha lá, olha lá, tem muita gente ali. Tem muita gente ali. Você pisou aí, pisou, pisou. Calma, cadê o falo? Pegou no meu... Ela tá vomitando. Moça, você tá bem? Ela vomitou um ovo? Ela morfou um ovo de aranha. Eita, caralho, olha! Tá, porra, a mina vazou, mano. Eu vou pegar o ovo. Caraca! Não, leva o ovo aí, parece um coco, mano. Não, você vai pegar o ovo dela, que nojo, mano. Peguei o ovo. E quem tá levando esse... O que é isso aqui? Eu tava levando a garrafa aí, eu nem sei o que era essa garrafa. Nem eu. Eu trouxe pinga, mano. É que eu sou do velho oeste aqui, e nem ovo. De igual o Japão sabe. Você trouxe aquelas cachaça de Paraty? Gente, onde é que a gente coloca o ovo? Isso aqui é tipo alien? Eu não sei, mano, parece... Eita! Aqui é a aranha! Vai tomar no cu! Aí, dá uma aranha. Eu vou embora. Calma, Cap, já matei a aranha. Relaxa, mano, relaxa. O Cap já vazou, ele tá lá atrás. Paulo, você perdeu tudo, mano. Caraca, ninguém... Mano, eu me perdi, velho. Ninguém me espera, mano. Eu perdi tudo, velho. Você perdeu. A mulher dorfou e viu um ovo, mano. E veio um ovo. Gente, o que eu faço com isso aqui? O que é esse ovo, mano? Mostra o ovo pra ele, Cap. Como é que eu mostro? Quatro. Olha o meu ovo. Caraca, seu ovo é verde, Cap. Ele tem umas escamas embaixo, mano. Olha, olha. Rock'n'Roll! Por que que seu ovo tem escamas embaixo, cara? Rock'n'Roll! Esses skins, mano. Rock'n'Roll! Cadê essa minha skin, cara? Namorado. É o cara de vergonha e sandalinho. Mó calor, cara. Vambora. Esse cara me lembra alguém, mano. Me lembra muito algumas coisas, mano. E aí, o que a gente faz com ovo, mano? Tem que entrar na casa, se pá, velho. Eu tenho um kit médico aqui, vocês viram ali? Eu também tenho aqui, ó. Chicken. Wallace, você tá me lembrando o cabeça de batata do Tô Histório. Cara, eu quero recomeçar. Alguém tem que pegar o cara com essa skin. Eu também quero dar risada, mano. Eu não posso me ver. Ah... Você acha que eu vou gastar oito reais mesmo? Eu sou trouxa? Aí, você tem um ponto mesmo, né? Pois é. Ah, conteúdo... Conteúdo pra mim, hein. Obrigado, viu? Olha, ligou a TV aqui, hein. Ih, falou palavrão, ó. Falou palavrão. Ó. Eu acho que eu sei onde bota o ovo. Ó, mais um kit aqui. Como é que marca, mano, as coisas? Quem que cortou o seu cabelo, mano? Olha aqui atrás. Aí, ó. Bota o ovo aqui pra ver o que acontece. O cabelo todo errado, mano. Ô, Cap, bota o ovo aqui pra ver o que acontece. Não era bem aqui, não, que eu tinha... Mas eu vi outro lugar desse. Onde que eu coloco o ovo? Aqui, ó. Aqui. Uh, dá pra botar o ovo aí? Os ovos devem ser limpos antes de serem colocados em um santuário. Passa o álcool em gel aí no alvo. Vem cá, vem cá. Passa o álcool em gel no ovo. Você tem o álcool no... Passa o álcool no meu ovo. Como é que eu... Passa. Passa. Tá bom? Não, não. Mostra o ovo pra mim. Deixa... Mostra o ovo pra mim pra eu passar. Passa, hein. Sim. Isso é álcool em gel mesmo? É, cara. Acho que não é assim não. Você quer beber? Vai saber? Coloca aqui no chão. Aí, deixa eu... Coloquei no chão. Deixa eu... Coloca aqui no chão. Lava o ovo aí. Ai! Mexeu! Vocês viram? Ué? Tá lá? Tá nascendo? Que piscina, mano? Quem que lava os ovos na piscina, mano? Mano... Ué, mano. É o dedo, mano. É o dedo, mano. É o dedo aí, ó. 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 Como é que faz? Aqui, ó. Piscina aqui, ó. Pô, tem piscina mesmo. Caralho. É de água ácida. Piscina, Fábio! De água ácida, mano! Não é uma piscina de água ácida isso aqui, mano? Ô, gente! Alguém quer limpar o ovo numa piscina de água ácida, mano? Não, a gente... Não tem uma pia. Tem uma piscina aqui de água ácida, mais conhecida como... Ah, então é aí que limpa o ovo, então. Jacuzzi, mano. Sei lá, velho. Ou furou, mano. Bota o ovo na Jacuzzi, mano. De acordo com qual é uma piscina de água ácida, mano. Dá pra limpar? Pula aí, vai. Vai, limpa o ovo, mano. Não dá pra pular, não. Só dá pra botar o ovo. Coloca o ovo aí. Os ovos só podem ser limpos, se não é água limpa. Ah, mas vai se fuder, né? Mas vai se catar, né, velho? Amorão... Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Mentira, não achei, não. Achei que eu tinha achado, eu fui precoce. Aqui, ó. Achei, ó. Joga o desinfetante, vai. Como é que joga o desinfetante? Achei a chave da dispensa, gente. Ah. Olha, olha. Joga o cloro, joga o cloro. Ah, você desinfeta a piscina. Fala o piscineiro, mano. Ah, mano. Eu tenho fazenda agora, velho. Quanto é que você cobra por hora, hein? Quanto é que você cobra por hora? Ficou, amigo. Normalmente tá 4 dólares, velho. Tô limpando meu ovo na piscina. Ficou, mano. Ficou, mano. Ficou, mano. Tá vendo, mano? Ficou, mano. Ficou, mano. Ficou, mano. Ficou, mano. Ficou, mano. Ficou, mano. Agora tem que botar o ovo lá no lugar, mano. Achei, tem que ficar limpando a água e limpando ovo. Limpando a água e limpando ovo. É, é, é. É isso aí mesmo. Olha, ó. Tem um bagulho de botar aqui, ó. Tem um bagulho de botar aqui, ó. Já vi o ovo. Olha, é uma espada que tá no ovo. Tem uma espada no ovo. Tá um ali. É duro. Que desnecessário, é uma tatuagem. Que desnecessário, velho. Olha. Tem que botar ela no... Deixa eu ver. Tem um lugar certo de... Aqui, ó. Bota o ovo aqui, ó. Mano. Quer colocar lá o ovo no lugar? Então, mas acho que é outro lugar, porque aqui tem um... Me perdi. É aí mesmo no santuário, não é não? Então, mas aqui tem uma bússola em cima, tá ligado? É, a bússola vai falar onde é que tá o outro ovo. Quer dizer, é uma ampuleta, não bússola. Falei errado. Ah. Olha aqui, ó. Presta atenção. Falei errado, chat. Os ovos devem ser colocados no santuário com símbolo correspondente. Então, exatamente. Ai, cê da puta! Não me assusta não, capeta. Tem que achar... Esse daqui é ampulheta, capi. Você não tá vendo o bagulho em cima? Eu achei que era o tempo ali até colocar, entendeu? Ah, entendi, mano. Não, mas não. Bom, então a gente tem que achar o outro santuário aí. Tem que achar. Tem que achar o da espada. Pô, eu peguei a chave da dispensa, mano. Calma aí, cara. Vamos achar as casas primeiro. Ó, mais uma lavação ali. Ó, achei a chave do quarto 3. Aqui é a lavanderia, mano. Aqui é isso não, velho. Gente, eu vou andar sozinho um pouco. Eita, eu dei a volta. Dá pra eu lavar ali se eu quiser, né? Aqui abre, abre. Deve ter lavação. Uh, chave do quarto qual? Chave do quarto 1. Nossa, eu tô pegando todas as chaves da gameplay. Ah, esse aqui... Olha a caveira. Achei a caveira. Uhum. Isaac, vai para os dois. Perdi. Eu não devia estar aqui sozinho, né? Acabei de perceber esse detalhe. Eu tô invadindo a casa inteira, mano. Caralho, que susto. Nossa senhora, perdi quase. Nossa, que susto que eu tomei, velho. Mano, essa casa é muito grande. Eu voltei? Eu tô perdido. Ali é um cubo mágico. Gente! 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 Ninguém me ouve! Gente! Por que vocês não me respondem? Cadê você? Caramba, cara! Eu peguei um monte de chave. Achei mais um ovo. Boa! Eu peguei um monte de chave. Ah, lá a gente tá com o ovo... O ovo cabrito e o ovo espada. Tá, eu achei a caveira. Eu achei um quadrado meio triângulo. Eu achei... Ai, caralho! Cadê a caveira? O que que quer dizer? Caveira. 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 Outro ovo aqui! Outro ovo aqui, ó! Ovo privado são tudo ao contrário aqui, mano. Olha lá! Aqui é uma bola. É o dragão comendo o próprio rabo. Não temos esse. Não, é uma cobra, mano. Uma cobra nada mais é que um dragão sem asa, né? Gente, eu vou lá lavar meu ovo. Não, jacaré que é um dragão sem asa. Aí, ó! Olho! Alguém vai comigo lavar meu ovo? Calma, calma. Aí, ó! Cruz invertida, chave! Cruz invertida, chave. Qual que é o outro aqui? Olho. Olho, cruz invertida. Ó, esse aqui vai ser fácil, hein? A marreta dos olhos, meu irmão. Ô, meu irmão. Você achou alguma outra arma? Aqui, ó! Espada, espada, espada! Outro ovo aqui, ó! Espada! Vou fazer uma pegadinha. Vou fazer uma pegadinha. Cadê o fall? Não, coloca não! Não coloca não! Vamos fazer aquela estratégia de colocar ao mesmo tempo. Lembra? Cada um fica com o ovo no lugar. Coloca todo o mesmo tempo. Ah, não tem como saber, porque a gente não tem... Mano, ó! Demônio aqui, capeta, capiroto. Agora. Nossa, eu achei todas as chaves do jogo, cara. Que isso! Ó, demônio capiroto ali. O fall sumiu, mano. Ali, cara! O demônio capiroto aqui, ó! Aqui, ó! Me perdi! Não é aqui, não! Ele pegou o demônio capiroto? Tem, é! Vamos dropar item! Ah, o seu ovo é aqui, ó! Ah, prende! Deixa o ovo dropado na frente do lugar, não! Olha lá, olha lá! Não dá pra se esconder no armário agora! Não dá pra se esconder no armário, não! Deixa eu te esconder aí, vai! Deixa eu te esconder aí! Aqui é o ovo da FAQ! E aí, caipira! Tudo bom? Botei o ovo da FAQ! Qual que é seu ovo, fall? O meu é o da caraba! É aqui, ó! Vocês já vão colocar o ovo, já? Não, não bota não! Como é que dropa? X, G, quer dizer! G, 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 G! Eu vou dropar e daí a gente sai correndo pela casa, colocando tudo! Sim, é! Sai rushando, botando um por um, é! Boa, boa! Deixa no chão, hein! Mas será que nasce aranha se deixar no chão? Não faço ideia! Putz! Aí eu não sei! Deixa eu... Eu vou chocar ela! Eu achei um desinfetante! Achei um desinfetante! BTC virado por vocês, mano! Vamos ver peçonhinhas tomando suco! Mira pro Al, mira pro Al! Eu tô vendo você cagando o ovo! Sai da minha frente, bicho! Eu tô fazendo uma thumb! Eu tô chocando! Eu tô fazendo uma thumb! Mano, esse YouTube é foda, mano! Cara, pausa o vídeo no editor e tira o print, cara! Al, Al, Al! Senta aí no ovo pra fazer a thumb nail bacana! Não, mais pra frente! Mais pra frente um pouquinho! Mais pra trás um pouquinho! E pra esquerda! Caraca, perfe... Nossa, essa thumb nail tá... Show de bola! Obrigado, Al! Depois a gente edita o ovo ali, gigante, embaixo dele! Não, já tá contornado o ovo, na real! Já tá contornado a tela! É! Bota uma seta apontando pro ovo com um círculo vermelho, mano! Não, daí o título vai ser o ovo do Alan! Alan mostrando o ovo! E aí, vamos limpar os ovos? Meu Deus do céu, eu tô arrependido já! Onde é a limpação? É aqui, ó! Cadê? 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 Traz a roupinha aí pra gente limpar, mano! Ah, dá pra limpar aqui também! Ô, são duas águas que dá pra limpar, viu? Vou trocar um ovo aqui! Pegar o limpador já que os... Vá, vá, vem cá! São duas águas que dá pra limpar, viu? A água da frente também dá! Não tinha uma roupinha de limpar aqui? Minha, não sou louco! Vambora, mano! Ó, tem outra água! Vocês já limpar a água aí? Ó, vou limpar essa água aqui, ó! Mano, que mapa bom! Ah, velho! Já tô brincando de um piscineiro simulator, mano! Vem! Gente! Deu? Ah, era o barulho da água! Ó, limpei a água aqui também! Dá um ovo pra mim aí, mano! Qual que é o meu ovo? Deixa eu ver, ó! Esse é o meu! O meu é o do... O do... O do... O do ovo vai lá! Vou colocar lá na frente! Tá, boa, 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 boa! Ixi, acho que a gente vai zerar rápido isso aqui, hein! Tá poupando ovo pra caramba ali, velho! Mas e se nascer aranha, gente? Eu acho que é uma má ideia, na real! Não nasce, não nasce! É o meu ovo! Qual que é meu ovo? Alguém vê aqui! Deixa eu ver, mostra pra mim aqui! É uma pirâmide! Ah, eu vi! Eu vi a pirâmide! Eu vi a pirâmide! A pirâmide? Eu vi a pirâmide! Eu passei por ela! Eu só não lembro onde! Esse ovo aqui tá limpo? Ou esse ovo aí vai ser lavado? Era aqui embaixo a pirâmide, não era chat! Nossa! Era aqui, ó! Era aqui, ó! Eu lembro, minha memória é boa! Era tipo aqui, ó! Aqui, daí você vem pra cá! Pega a esquerdinha aqui! Pronto! Pirâmide! Pegar mais uma limpação! Falei que eu lembrava, mano! Eu botei na pirâmide já, viu? Vou limpar a água aqui já, né, mano? Também! Vocês riram? Cagado? Claro que não! Sosgueira! Brápulo 6! Alinho! Água mole e pedra dura! Quem avisa, amigo, é! Às vezes, né? Às vezes, não! Também! Tá mais uma limpadinha ali pra frente! Ou nem? Lógico que vou! Tá pra limpar the double! Ué, tá limpo já! Ué! Gente, já limpei os dois, viu? As águas tá tudo limpa! Ué, tá limpo já! Ué! 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 Nossa, mas tá tranquilo, né? Tranquilo, Calangão! Não, cara, mano! O VX é muito ruim de mapa! Pô, as águas tão tudo limpa já, viu? Achei! Achei! O que que você achou, VX? O ovo da cruz! Boa! Tem o ovo da caveira aqui! A cruz invertida é no segundo andar, viu? Que susto, cacete! Desculpa, cara! O maluco! Morreu! Desculpa! Tem um pouquinho brilhando aqui, quase uma flor do coração! Dá pra entrar mais fácil o ovo, mano! Gente, eu peguei uma flor! Eu peguei uma flor! Tava dentro da banheira! Aonde? Uma flor de cervejeiro! Ah, é os colecionáveis, né? Ou não? É, que a gente nunca faz, né? É, não faz mesmo! É... Morreu! Desculpa! Desculpa! Olha, achei uma mesinha de bilhar, cara! Gente, o que que tem um bicho do demônio assim? Fala pra mim! Vai ser hardcore, mano, quando botar os ovos! Eu acho que a gente tem que botar os ovos de cima primeiro, pra depois botar os de baixo! É, mas tem que achar o resto! O que que tem meu personagem, cara? Ó, o ovo da chama aqui, ó! Chama! Chama, fio! Nossa, é muito ovo, velho! Eu me perdi, gente! Ah, não! Aqui é a caverna do demônio! E tinha um lá na caverna também, né? Que eu lembro! Gente, o que que vocês fizeram? Corre porra! 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 Não olhe pra trás, gordinho! Não olhe pra trás, careca! Não olhe pra trás, mano! O maluco na sandália disparou, velho! E botou o sandália na mão, hein? Eu falei, mano! E o Falco, vocês abandonaram ele mesmo? Botou o sandália na mão! Eu acho que o Falco colocou, mano! Eu acho que o Falco colocou ele aí! Ele foi fazer graça! O Falco não consegue jogar sério, né? O cara... Ele adora fazer meme! Agora ativou um monstro, agora fodeu, mano! Aí fodeu! Ô Falco, por que que você botou o ovo, seu porca? Não foi eu, cara! O Falco quer gerar conteúdo pra internet, mano! Não foi eu! Mano! Vem cá! Mano, mano! Ai, caralho, que aflição! Calma, calma, não! Tô bem! Ai, mano! Eu vou ficar sem voz, velho! Minha voz já tava zoada! Que isso? Gente! Vocês são porras! Vocês são porras! Nossa, mano! Na moral! E agora, gente? Ela é uma aranha, vai tomar no cu! Eu não vou lá! Não, limpa lá! Nossa, foi muito ruim, sério! Eu não gostei, não gostei! Vai lá, piscineiro, vai! Vamos lá, vai lá! Eu já limpei! Tá limpa as piscinas, eu deixei todas limpas já! Então coloca, deixa mais aí, lá! Deixa desse negócio lá no chão! Vai, vai, vai! Vou contigo, vai! Aí, ó! Aí, pô! Aí! Nossa, normal! Pronto! Tem três aqui já, mano! Falta os ovos! E aí, e aí? Cadê os ovos? Cara, a gente não acha ovo em lugar nenhum! Mano... O que que o Fall fez, velho? Eu vou ficar sem voz, mano! Minha garganta já tá meio zoada, mano! Você tava gritando? De gritar... Não lembro, mas eu acho que eu falei... Gritei muito essa semana! Acho que eu falei grito, né? Eu já tô sentindo uma meio lesionada de grito, sabe? Meu rouca! Nossa, gente! Eu não posso jogar esse jogo, velho! Ah! Foi o jogo do peixe! Foi isso mesmo! É, foi isso! Foi o jogo do peixe! Vamos subir pro segundo andar, então? Foi o jogo do peixe! Eu não posso gritar hoje, mano! Deve ter ovo aqui ainda! Eu tô sentindo que minha garganta tá doendo! Não dor de garganta de... Doente, sabe? Dor de garganta de gritar, mesmo! Não tem ovo! Você destruiu o meu ovo! Aqui um ovo! Ah, eu da espada! Eu da espada! Não, não, não! Tá limpo! Não, isso aqui não é da espada, não! Isso aqui é da cruz, ô! É uma cruz? Ah, é aqui então a cruz! Aqui, ó! Não, aqui é a espada! Ah, mas eu dei a volta! Você deu! Gente, eu tô... Nossa, eu tô muito perdido! Ai! Ai! Toma no cu! Queimaram aí! Link Cerberto Plus 5! Ele vai colocar os ovos ou nem? Cara, não, né? Mas o Fal tá jogando! O Fal sumiu! Não sei o que ele tá fazendo! Acho que morreu! Ainda bem, mano! Tá morrendo e não morreu, não! Tem um aqui, ó! Tem um aqui! Do fogo! É o fogo! É a chama, fio! Então, mano! Será que a gente... Ah, gente! Eu acho que... Olha o Fal ali, ó! Morreu nada! Coisa ruim não morre, mano! Por que você botou o ovo, Fal? Não foi eu que botei! Não foi eu! Nós três tava junto! Então como não foi você? É? Não me deu o nariz de vocês! Não foi eu, mano! Não, cara! É que do Alan! Não foi eu, mano! A gente tava junto! Não tem acontecido! Mas alguém botou a final mesmo? Ou a mulher só veio? Não, não coloquei, não! Eu acho que... Sabe por que eu acho que você botou o ovo, mano? Por que você pegou esse ovo, mano? Cadê o ovo? Eu deixei o ovo da Cruz aqui! Deixa aí! Por que... Gente! Eu acho que a gente tem que fazer ela vomitar mais ovo! Não, não! Ela não vomitou! Ela não vomitou nenhum ovo! Ela vomitou o ovo, sim! Ué, no primeiro de todos ela vomitou, irmão! É verdade! É, ela vomitou o primeiro, mas e o resto? Ela vai vomitar depois! Nem fudendo! Ó, aqui tem um também, viu? Aqui é a estrela dos quatro pontos, mano! Um, dois, três, quatro... É cinco, na verdade! Você achou que ia ser tão fácil assim mesmo? Aqui, aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Viu? Não tem nada! Viu? Será, mano? Que a gente tem que deixar ela agorfar o ovo mesmo? É, acho que a gente... Vamos botar quatro ovos de uma vez, então? Vamos botar lá os ovos, vai! Vai botar o ovo, vai! Vamos correndo... Vamos correndo botando o ovo, vai! Vai! Primeiro esse aqui de baixo, aqui na esquerda! Tem que botar os de cima, mas tem que botar o mesmo tempo, pô! Ih, o mesmo tempo! E como que a gente vai saber qual que é o mesmo tempo? Vai, bota! Coloca aí, VX! Vai, vai, coloca! Caralho! O cara até ajoelhou, mano! Olha! Ela tá queimando! Eita porra! Ah! Boa, sumiu! Eimou, eimou! Ih, esse foi o primeiro! Ninguém botou o lado! Ah, ela tá agorfando! Ela tá agorfando! Ela tá agorfando mesmo! Ela tá agorfando mesmo! Aleve de gol! A TV ligou, a TV ligou! Aleve de gol! Aleve de gol! Ah! 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 Ai! Ah! Nossa, eu odeio, eu odeio esse que... Ah! 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 Eu não quero cristal, mano. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Aponta a arma nela! Eu foda-se você, cara. Foda-se! Eu ia uma aranha por cima. O que é isso? Chupa ele! Ele arrancou o corpo do cara. Morreu. Desculpa. Parou, parou. Para, 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 para. Eu travei ele, eu fechei a porta. Cara, eu não tinha... Peraí, você ainda desmuta pra rir da minha cara, você arrampado. Eu desmutei... Eu desmutei o Discord sem querer, mano. Morreu, desculpa. Eu desmutei o Discord sem querer. Cadê o Cap? Ele tá morto, Caio. Ela levou o corpo dele, ele deve estar na caverna, vamo lá ver. O que que... Não, o Fal não tá aqui. Aqui, vamo na caverna, vamo. Ela não deve estar aqui. Fala, fala. Você vai tomar no seu cu. Olha lá, o Cap é... Eu tô falando aqui, seus cus do cacete! Você tem vida, VX. VX, você tem vida! Me salva! Salva que eu dou o cover. Tem alguém me ouvindo? Eu tô caído? Eu tô ouvindo o cabeça de rola. Nossa, seu otário! Você é muito otário, cara! Ela me matou, velho! Eu apertei o botão errado, mano! Que otário, nossa! Desculpa. O que é esse, mano? O que é esse, mano? O que é esse? Caralho, Cap! Você não é da internet, cara! Ai, que loucura! Eu não sou dos memes, mano. Não faço ideia do que é isso aí. Opa, opa! Ocorro! O falo pegou o ovo. O falo pegou o ovo, que era só botar no... Ah, não! Ele queimou já! Ele já queimou, já queimou, já queimou, já queimou, já queimou. Eu queimei dois ovos, mano. Ai, ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu tô comendo! Ah, mano, para, para! Mano, é ela? Eu tô aqui, ela tá aqui, ela tá aqui! Aqui, onde o seu corpo? Aqui em cima, Cap! Hahaha! Pra onde você tá? Aqui no armário, Cap! Hahaha! Hahaha! Mas não tem que sair do armário, mano! Hahaha! Caraca, mano! Alguém morreu! Alguém morreu! Mano, tem mais ovo para botar, não? Tem mais ovo para botar, não? Tem mais ovo para botar, não? Alan? Alan? Desastre, no Bia plus sub, Abraão, Bia plus 2. Johnny, fala, onde é que você tá? Alguém morreu? Um ovo aqui! Esse ovo é zero? Gente, eu achei um ovo! Aham! Eu achei um ovo! Tô levando! Tô levando! Tô levando! Tô levando! Tô levando! Minha garganta tá pegando mesmo, mano! Tô gritando muito esses dias! Desculpa! Ai, chat! Eu não posso gritar! Por que você tá gritando? Você não tá jogando Kena? Eu tava jogando Iron Fist, mano! Se você jogou esse jogo, você sabe que é do demônio! Ah, eu não joguei! Eu ganhei essa porra, tô com medo! Só joga o jogo bom, mano! Ah, é foda, mano! Ah, é do fogo! É do fogo! É o ovo do fogo! Lava o ovo! Lava o ovo! Lava o ovo! Na moral, velho! Bianca brilha pelos dois! Como brilha pelos três! E Cauê brilha pelos três! Ela botou esse ovo mesmo! Qual que é esse ovo? Qual que é esse ovo? É o ovo do olho! Olho? Ah, já vi! É lá em cima! É lá em cima! Ela nasce sozinha! Ela nasce sozinha! Ela nasce sozinha! Coçanha! Ai, ai, ai! Tá doendo! Tá dolorido aí! Ó, mano! Eu vou limpar água! Vou limpar água! Vou limpar água! Vou limpar água! Ah, eu tô todo arrepiadinho! Você limpou esse ovo? Esse ovo é do quê? É do olho! É do olho! Ela acha que é no segundo andar, não é não? Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Tá sim! Tá sim! Ai, 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 ai! Ai! Ai, 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 ai! Como é isso? Há de volta? Eu vou dar uns tira na nuvem! O cara se trancou no armário. Ai, ai, ai! Que susto, cara! Eu vou te dar um tiro, mano! Seu desgraçado! Quem morreu? Que ovo é esse, Alan? É o ovo do olho, mano! Olha o capo caindo! Salva ele! Eu não fiz nada, cara! Foi o Fall, foi o Fall. Eu vi ele fechando. Ele virou e fechou a porta. Cara, eu tive que me proteger, mano! Eu não fiz nada, cara! Acho o olho! Acho o olho! Achei o olho. É ali, ó. Vou botar. Se o Fall morrer, eu não vou salvar ele, não. Ajoelhei. Vem com o pai. Não, não morri, não. Eu morri. Eu vi. Botei fogo nessa porra, mesmo. Nossa, ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Gente... Como foi essa? Alguém acabou de passar ali naquele buraco. Tem? Ai! 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 Mano namora... Ai, 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 meu Deus do céu. Devour. Uhum. Ai, nossa, velho. Nossa, velho. Ai, nossa, a Maiteia entrou pra falar alguma coisa, ela nem falou o que ela ia falar, mas ela esqueceu. Uhum, tá caído. Gente, eu, eu, nossa, eu quase morri na vida real. Ih, não tenho, campeão. Ali no chão, louco, na sua esquerda. Cara, será que eu revivo? Revive logo. Eu não sei se você fechou a porta de mim. Gravou, Maiteia. Aranha, traz… Aranha tá com o ovo na cabeça, tem que matar ela! É o ovo do fogo! Ela fica roubando o meu ovo, mano. É, então. O Cap morreu, o Cap morreu. Na moral, para de fechar a porta na cara. Ninguém fechou! Oh! Uau, o Val! O Val fechou a porta, eu passei mal, mano. Não foi legal, mano. Oi. Tô descendo aí. Eu sei. Ah, cura aí. Eu curo ele, Alan. Mano, eu quase morri na vida real com o susto que eu tomei, mano. Onde que é o ovo do fogo? Na moral, velho, a mina nem fez barulho, ela só comeu eu. Mano, eu não sei se você viu, Alan, mas a aranha pega o ovo. Eu vi, eu vi. Mano, ataca ela. Ai, ai, ai. Olha pra ela. Toma no cu, sai, sai. Ai, caramba. Se alguém ficar porra na minha cara, mano, eu não vou rever a pessoa. Não, certeza que é o Falco. Eu não faço isso, tá louco? Você fez. Tô limpando a água, tô limpando a água. Pô merda. Mano, as aranhas pegam os ovos, viu? Sim. Ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá vindo. Aqui, aqui, aqui. Pega, pega, pega. Luz, luz, luz. Boa, boa, boa. Queimou ela. Queimou ela. Vem, já era, Cap. Ela só die no fogo. O ovo do fogo. O ovo do fogo. Ataque, ataca ela, ataca ela. Gente, ataca ela. Ataca ela. Vai, vai, vai. Acabou minha luz, acabou minha luz. A minha também, a minha também. Ah, garanho, o ovo aqui pra queimar, pra limpar. Aí, ó. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano, que horror, velho. Na moral, eu não quero mais jogar isso. Que vermelho é isso? O que eu fiz? Ela cancelou. Ai, é sujo. Nossa senhora, velho. Na moral. Tem alguém atrás de mim. O ovo que é esse? A caveira. A caveira. A caveira no fim de algum... Gente, alguém? Cap só morre, mano. Cap, tô chegando. Opa. Tudo bom? Podia me levantar aqui. Eu peguei um ovo, eu peguei um ovo da caveira. Peguei um ovo aqui pra lavar, mano. Vai lavar. Eu peguei um da caveira aqui, já tá lavado. Tá bom. Cadê o ovo da caveira? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu vou lavar aqui. Lava aí. Eu só não sei onde é que é a caveira no fim de um corredor, eu acho. Qual que é esse daí? Aperta 4 ou dropa. É a cobra comendo o rabo. É o Dark Dark. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Dá pra ver aí em cima na esquerda. Ah, é verdade. Eu sou burro. Passa. Começo ao fim, eu tenho começo. E o meio. Ó, tem mais lava-água aqui. Eu não lembro onde é que é o da caveira, mano. Mais lava-água. É daqui o da caveira, eu lembro. É aqui, é aqui. Meu, tá vindo muito... Má ideia. Vai, Cap. Vamos, vai. Vamos o que, irmão? Ué, cara, como assim o quê? Vamos então, vamos então. Cadê a cobra comendo o rabo? Acabou minha luz, acabou minha luz, Cap. Acabou minha luz, acabou minha luz. Acabou minha luz. Ataca aranha, porra! Ai, tô levando chupada. Eu não tenho luz, eu não tenho luz. Ela tá vindo. Eu não tenho luz, ela tá me chupando. Aranha roubou um ovo. Aranha roubou um ovo. Eu não tenho luz. Oi, bom dia. Olha o fogo aqui. Alguém tem um fogo. Aranha com luz aqui. Gente, tem uma aranha com um ovo. Eu passei pelo fogo agora. Cadê o fogo? Cadê o fogo? Cadê o fogo? Cadê o fogo? O fogo é aqui, é aqui mesmo. Peraí, ó. Conta 15 segundos, eu vou botar o da caveira junto, Alan. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Roubou um ovo, caralho! Quatorze. Ele foi rápido, ele foi antes dos quinze. Nossa. Os caras estão baixando. Vai, tiozão. Vai, tiozão. Coloca esse ovo, porra. Ela vai estar muito brava, meu irmão. Ah. A espada! A espada! A espada! Ai! Ai, caralho! Para, louca! Caralho, peguei errado o chat, na moral, mano. Nossa senhora, não deu tempo, mano. Caralho! Tá fechado aqui ou dá para eu sair? Nossa, tá fechado. Tá fechado. Morreu. Desculpa. Cara, eles vão ter que levantar. Alô, quem tá morto? Caralho! Olha os raios. Onde tem cura? Não tem. Tem uma em cima. Só no segundo andar, só em cima. Ah, não. Tem uma aqui embaixo, tem uma aqui embaixo, tem uma aqui embaixo. Tem uma aqui. Aqui, aqui na direita, aqui na direita, aqui na direita. É na sala, aqui na direita. Eu não sei onde. Na direita. Aí, aí, direita. Aí, 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 aí. Pegaram alguém, eu acho. Aqui é o ovo da aranha. Esse é o ovo da estrela. Esse é na caverna, é na caverna. É na caverna, é na caverna. Ah, eu tô com o ovo da cobra, não faço ideia onde é o segundo andar, eu acho. Eu vou voltar da caverna, vem comigo. Eu tô atrás de você. Ah, ninguém pode queimar o ovo do fogo e eu perdi ele. Eu queimaram o ovo do fogo? Não, eu queimei, eu queimei, eu queimei, eu queimei, eu queimei. Mano, eu preciso de proteção. Faz oferenda aí. Mano, eu tomei uns justos tão... Tá doendo o meu pescoço, é sério. Tem que lavar. Parece que saiu do porra. Cara, vocês são tão juvenis. Falta dois, cadê? O carro tá com um. Um tá comigo, vamos lá na cobra. O pau morreu. Ele já tava morto. Tá lá, lá em cima. Eu preciso de ajuda. Eu tô sem luz. Alguém vai na frente quem tem luz. Eu não tenho luz, eu não tenho luz. Vai na frente, porra, eu não tenho luz. Vai, vai, vai. Eu não tô... Vai você, Cap! Eu tava até agora na frente, eu não tenho luz. Eu vou me secar. Vou salvar o menino. Vai, vai, vai. Acabou o menino, vai, vai. Aqui um ovo, último, último. Tem que lavar, tem que lavar. Não, não, você tá lavado. É da espada. É da espada, é o da espada do dragão 2, olho. Mano, eu não tenho luz. Eu morri. Mano! Ai, caiu todo. Gente, só eu vivo! Acabou. Desculpa! Ah, mano, na moral, cara! Faltava um! Não, faltava dois, na real. Na moral, velho! Eu tava com o dragão de dois cus, mano, mas eu não sabia onde é que era! Eu sabia onde era o da espada, eu fui subir a escada, tinha seis aranhas na escada, e elas me chuparam tudo. Mano, eu morri cinco vezes, graças a o quê? Dois cornos! Um foi o Fallon e o outro foi o Alec, eu vi, dois filhos da puta, mano! Que isso, mano! Depois o Fallon entrou no armário e me deixou pro lado de fora, eu morri de novo.